26 minutos e nós vamos com a vez e a voz do povo na TV porque esta é a marca registrada aqui do Balanço Geral você vai acompanhar agora imagens, imagens da situação da rua Vila Ana a rua Vila Ana é aqui bem próximo do Santo Antônio vindo aqui pelo Manuel Preto veja só, põe na tela, veja só, põe na tela aí a situação a rua sem pavimentação nenhuma, sem nenhuma infraestrutura, lama enfim, uma via praticamente intransitável até para andar a pé você tem dificuldade de carro você imagina que não dá para andar, muito difícil nós temos uma imagem, temos um vídeo aliás de uma criança, de uma criança que circula por esta rua é o que você vai acompanhar agora circula por esta rua, é, sem nenhuma condição inclusive com cadeira de roda você acompanha na imagem veja o perigo, imagine que Deus o livre essa criança cai rolando de rua acima, rua abaixo neste caso, é, essa é a rua Vila Ana que você acompanha aqui, viu é aqui bem pertinho de nós bem pertinho da TV Atalaia aqui subindo pelo Manuel Preto no Santo Antônio por meio de nota a empresa municipal de obras e urbanização a Imurrebi informou que já elaborou um projeto de infraestrutura para a rua Vila Ana aqui no bairro Santo Antônio e que a prefeitura de Aracaju está viabilizando recursos necessários para a execução da obra uma rua pequena, estreita não fica o apelo aqui que essas imagens sensibilizem a prefeitura municipal de Aracaju para fazer a obra uma obra pequena aqui na rua Vila Ana olhem se falando aqui para nós 6 horas e 28 minutos 20 23